Eu sempre fiz de tudo pra evitar isso. Pra que eu não acabasse desse jeito. A história das pessoas começa em algum momento da vida. A minha começou antes de mim, da minha mãe e da minha avó. Ela começou antes mesmo da mãe e da minha avó. Sabe aquele primeiro amor que a gente quer encontrar desde a época que a gente via nos contos de fadas? Aquele amor que a gente tem certeza que vai envelhecer juntinho. O primeiro amor. Esse foi o maior medo de todas as mulheres da minha família. Quando você perde as esperanças. E acha que vai ser infeliz pro resto da vida. Quer dizer que essa é a hora de sentar no banco do motorista e escolher seu caminho. Mas aonde esse caminho vai levar? A gente nunca sabe. É assim que fazíamos ponto, Ned. Seis horas antes. Hoje é o grande dia.